Olá, eu sou Stephanie Lima e venho através desse vídeo fazer uma análise sobre a obra Lucila de José de Alencar. Bem sabemos que José de Alencar era um homem da sua época, aristocrata em parte, contra a abolição, e era também o defensor da moral e dos bons costumes, mas ele fazia parte de um movimento literário romancista, ou seja, a exaltidão da nação era um ponto importante. Por isso, essa obra tem um valor tão importante, porque ela mostra a memória da cultura brasileira em sua origem. Em especial, eu quero analisar um fator que foi fundamental na compreensão da minha leitura, o espaço. Quando eu falo tem espaço aqui, em um primeiro momento, eu estou sugerindo que o lugar está vazio, certo? Mas nessa análise em especial, eu quero destacar outro fator do espaço, que é o lugar onde os sujeitos significam ou são significados, o lugar de interpretação, o lugar que muda o sujeito. Essa compreensão é necessária para que possamos entender as raízes socioculturais e como o livro a interpreta. Pois bem, nem todo espaço é público, ou seja, o espaço em que uma determinada pessoa frequenta diz muito sobre ela, pois ali está determinando o que a pessoa é ou não é. O espaço tem um elemento organizador, que são as ruas. É nela que ocorrem os encontros, as conversas, os negócios e as festas. E é também nela que ocorreu o primeiro encontro entre Paulo e Lúcia. Já entendemos a importância do espaço na análise desse livro. Se as ruas também ganham outro significado. Deixa de ser um lugar de passeio para uma determinação da moralidade. E aí entra a obra Lucila, de José de Alencar, escrita no século XIX. E é importante ressaltar esse aspecto. A obra foi escrita no século XIX, ou seja, o desenvolvimento urbano estava crescendo. As cidades estavam se desenvolvendo urbanamente. Por isso, é um romance urbano. E Rio de Janeiro, principalmente, era uma das cidades que mais se desenvolvia na época. Alencar, como um cronista da época, ele era um reduplicador das consciências e dos comportamentos da sociedade. Na sua obra, nós temos Lúcia, uma cortesã. E aí vem um aspecto desse desenvolvimento urbano das cidades. Porque as mulheres estavam sujeitas a ser julgadas o que deviam ou não fazer, ou como era o comportamento correto. O movimento do sujeito se dava de acordo com o espaço em que ele estava inserido. E quanto mais as cidades mudavam, mais essas mudanças eram impostas à sociedade, às pessoas e aos seus modos de vida. A gente vê muito essa diferença do espaço social na posição política, ou então na posição de prestígio da pessoa na sociedade. Tanto que, Paulo era um jovem, recém-chegado ao Rio de Janeiro, estava agora se apresentando na coche e ainda não tinha grande fortuna. Lúcia, Lúcia já era uma figura pública. Ela já tinha amigos famosos, ela já frequentava lugares de alto escalão. Com essas diferenças, a gente viu um romance conflituoso, mas que tinha, em essência, o amor. Se bem que no livro, o amor é retratado de uma maneira bem diferente. Vejamos. Aí a gente vê que o espaço e a rua configuram distintas posições do sujeito, porque ali se determina o que faz, o que diz, o que não faz e o que não diz. E aí a gente vê o sujeito sendo moldado pelo espaço em que ele está inserido. Para os leitores, devemos concordar que a Lúcia que habita a casa não é a mesma Lúcia das ruas. Eu quero agradecer ao professor Gutierrez por ter dado esse impulso inicial para que a minha turma conhecesse essa obra magnífica de Alencar, a qual eu só tenho a agradecer, porque somente agora eu pude conhecer a nossa Margarida Brasileira, fazendo alusão à Dama das Camélias, de Alexandre Dumas.